Pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo na paz do Senhor. Espero que com vocês está tudo na paz do Senhor. Bom pessoal, o tema de hoje é mostrar para vocês como fazer o frango na panela de pré-samo. É rápido, prático e econômico. Eu vou fazer para a ceia do Natal. Sempre faço o seu toque. Eu vou fazer especialmente para eu almoçar amanhã na ceia do Natal. De preferência, temperar o frango um dia antes. Deixar lá temperado para pegar bem o tempero, colocar na geladeira e no outro dia assar. Como eu procuro, eu prefiro assar na panela de pré-samo. Bom pessoal, antes de começar o vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo quando eu postar. Para quem não me conhece, meu nome é Marivaldo. Eu muito bem-vindo no meu canal. Vou mostrar para vocês como eu já lhe pergunto. Então, como eu já limpei todo o frango, limpei por dentro, catei as gordurinhas. Aqui só ficou um pouquinho de gordurinha, porque eu gosto assim, para dar um sabor no frango também. Olha, já está limpinho. Eu vou pegar esse frango, vou dar uns furinhos aqui com garfo e vou temperar. Mas antes eu vou lavar com limão, escaldar e mostrar para vocês. Vamos lá? Música Vou fazer uns pequenos furinhos assim, ó. É para colocar o tempero, com cuidado para não se furar. E pode furar com garfo também, hein? Olha. Com garfo, olha. Ou com a faca ou com garfo. Vai fazendo vários furinhos, ó. Música Bom pessoal, eu acho melhor o garfo. Por que o garfo? Porque a faca fura muito e galinha de granja ou galinha balão. Galinha balão ainda é doido, de granja, ela abre muito, entendeu? Eu só fiz uns pequenos furinhos aqui e acredito que ele vai abrir, mas é melhor com garfo. Sempre eu fiz com garfo. Mas quem preferir, se for galinha de quintal ou galinha balão, é melhor fazer com a faca, porque ela durinha não abre. Mas de granja é melhor assim. E agora eu vou escaldar de novo. Só uma água fervente. Para tirar aquele cheiro. Vou colocar aqui nos restantes. Já serve prontos para comer. Olha aqui o frango. Já temperado. Temperado não, ó. Bem picadinho, ó. Já ficou um pouquinho dentro da água. Vou escorrer. Bom pessoal, vou mostrar para vocês o tempero. Olha aqui, ó. Três dentes de alho bem generoso. Um trabet de quinol. Duas cebolas. Uma branca e uma roxa. Uma colher de chá de sal. Uma colher de chá generosa. Aqui um pouquinho. De pimenta do reino e comim. Duas colheres de chá. De cor oral. Chamado corante. E eu coloquei aqui uma colher generosa. Bem cheia de orégano. Uma colher. Duas colheres bem generosas de alface. Uma colher de salsa. E aqui um opcional. Hortelã miúdo. Eu coloquei uma colher cheia. Vamos abater. Colocar o óleo para bater. Mas eu vou colocar um pouco de leite de coco. Para bater os ingredientes. No lugar do óleo. Eu já bati o meu tempero. Eu gosto de muita erva. Mas fica o critério de vocês. Olha aqui. Prontinho. Cheirosinho. Higienizado com limão. Lavei bem lavadinho. E deixei ele escorrendo. Vamos agora temperar ele. Olha pessoal. Porque tem que massagear o frango. Olha. O tempero entrar. Chega aqui na pelinha dele. Olha. Colocando por dentro da pele. Olha. Olha aqui. Olha aqui. Chega bem de pertinho. Tem que colocar o tempero dentro da pele. Que é para pegar o tempero. Bem por dentro das coxas. Olha. Quem for temperar. Faça isso. Olha. Olha. Colocando bem tempero. Se não colocar assim. Não vai apertar o tempero. Olha. Eu vou usar essa sacola aqui. Tem que colocar numa sacola. Fechar. Fechar. Deixar amarilhando. De um dia para o outro. Na geladeira. Vou mostrar para vocês. Olha vocês. Margem bem marrada. Olha. Mas pensa no cheiro. Delícia. Que está aqui dentro de tempero. Tudo no meu quintal pessoal. Tempero natural. Quando eu assar o frango. Eu mostro para vocês. Pessoal. Hoje já se passou um dia. O frango já ficou aqui na geladeira. Malinando. Então. Vou colocar um litro de óleo. Porque essa panela aqui. Olha. Não vai caber. E eu vou colocar dentro dessa panela. Vamos ver. Quando tiver. Seria um palito de pósturo. Hoje eu vou colocar um palito. Ficar borbulhando. Está na hora que eu colocar o frango. Vê. Já está bom. Olha como borbulhou. Eu vou prender o pé do frango. Com barbante bem limpo. Higienizado. Que é para não ficar aberto. Está aqui por dentro. Olha. Feito isso. É só deixar ele bem amarradinho. E dar um nó de laçada. Que é para na hora. Só puxar. Olha. Já vou solteir na pente. Olha. Daqui a pouco. Aí eu tampo. Deixa aqui. Só tampar. Agora está claro. Daqui a pouco eu vou tampar. Deixa aqui. Eu vou virar ao lado. Viu pessoal? Mas não está pronto ainda. É só para cozinhar a parte de baixo. Que eu vou retornar e virar. Bom pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Se inscreve no canal. Ative o sininho de notificações. Para não perder nenhum vídeo. Quando eu postar. Compartilhe esse vídeo. Com amigos e familiares de vocês. Para fortalecer o canal. Viu? Tchau. 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 Tchau.